Ô, mas e os nomes aí? Como é que a gente chegou em Vênus? Com o front que a gente passou? Tu tava aqui no dia do primeiro brainstorm, né? É, do primeiro. Nossa, foi uma coisa de louco, que vocês têm que saber. O pré-Petecas? É. O pré-Petecas. Foi aí que o pré-Petecas surgiu daí. Foi aí que a gente... Olha só, chat, o nome do bagulho ia ser Petecas. De nada, de nada. Todo mundo curtindo, eu caralho. Petecas, velho. Também lançaram... Qual o nome, assim, que dá uma ideia de flow, de coisa fluida? Vai e vem, vai e vem. Aí me vem alguém, que eu não vou falar aqui em Monark, fala, molejo? Imagina a gente aqui... Nessa eu não lembrava. Estamos aqui começando o Molejo Podcast. Aí já começa. E o primeiro convidado é o Molejão. Nossa, quero muito. Inclusive, o Molejão querendo você aqui. Sim, no ex-Molejo Podcast. Não, mas eu tenho um comentário sobre Petecas. Porque depois dessa longuíssima reunião que fizemos, a próxima vez que eu vim, a gente estava lá embaixo. E aí, gente, vamos sentar e conversar e tal. Beleza. Aí estava um no fliperama conversando, o outro na cadeira de massagem conversando. Reuniões, assim, bem sérias, né? Aí ele veio e falou assim, tá, nós pensamos o nome. E ele jogou no ar, assim, Petecas. O que vocês acham? Aí, caralho, você está falando com o chefe, né? Aí, assim... Ah, bacana! Aí ele disse... É uma merda! Ele falou, mas foi o melhor que a gente conseguiu nessa merda. Mas é uma merda. Não, mas foi um alívio aquilo. Porque eu não ia falar, é uma merda! Como vocês falaram de eu... Então, foi até bom você tocar nesse assunto. Alguém falou, mas lembra a pepeca? A gente falou, tá, não tem problema, mas... Petecas, qual que ia ser o logo dos bagulhos? Uma peteca? É verdade, os caras acham que é um podcast dos índios, né? Eu vou fazer assim... Caralho! Querendo matar o sócio ao vivo, cara. Cara, então, é porque, assim... A grande ideia da parada era que a gente queria que vocês fossem completamente dissociadas do flow. Sim. E por isso eles chamaram a gente de flow delas. Não, esse era o protótipo. Esse era o codinome. Internamente, internamente. Que nem quando os caras foram lançar o Dreamcast da SEGA, o nome era Katana do projeto. Pra ninguém saber o nome de verdade, entendeu? Ah... Eu pensei nisso? Não. Eu realmente achei... Eu chutei flow delas e aí pegou. Mas é um bom. É um bom nome legal. É um bom nome, só que liga ao flow. É, vocês nunca seriam independentes do flow, sabe? Ah, mas qual o problema disso? Ah, porque eu queria que vocês fossem independentes. Tá bom, tá bom. Então vamos aí. Eu não quero... Você tá mandando a gente ser independente. Sério, independente. Estamos saindo dessa merda assim que der certo. Cara, eu não mando em nada. É, mas dessa vez não vai dar, tá ligado? Não tem contratinho. É, meus amigos. Eu com o flow delas que é 100% deles. É 100% nosso. Mas elas ganham o salário e porcentagem de tudo. Inclusive... Pelo menos enquanto elas apresentarem, claro. Esse lance que você tava falando aí do... Sério isso, Monarca? É. Mas sou eu, né? E é ela, né? É.